E aí rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui no canal do DIN Vem trazer algumas dicas pra vocês aqui sem enrolação aí Sobre o nosso Warzone, tá? E algumas configurações do seu computador também que são necessárias aí Pra que rode o seu jogo, né? Ou tenha problemas aí no seu jogo Quero pedir pra vocês aí, com esse vídeo vou ajudar vocês aí Vocês resolver o problema Deixa aquele like, se inscreve no canal E se você quiser contribuir com o canal aí Seja membro do nosso canal, tá? E ajuda o nosso canal aí a crescer e se desenvolver, beleza? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, pessoal Pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui no site da Activision, tá? A respeito dos requisitos mínimos, tá? Pessoal, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó A última atualização dos requisitos mínimos Foi no dia 9 de 5 de 2023 Então já fazem 5 meses atrás Então como vocês sabem, já teve várias atualizações E eu acredito que esses requisitos mínimos aqui Já não conseguem mais suportar aí O Warzone atual, tá? Então, se você tem essa configuração Infelizmente você vai ter que fazer uma modificação aí No seu computador Porque principalmente na memória RAM, tá? Memória RAM aqui do jogo Ele tá exigindo no mínimo 12 GB Só pra abrir o jogo Então eu recomendo que você dobre isso aqui 16 GB de RAM, tá, pessoal? Eu acho assim, pessoal Que esse requisito mínimo aqui tá muito abaixo Do que o COD que tá exigindo atualmente, tá? Eu jogo o COD, então eu sei disso Então, se você tem esse computador aqui Mais ou menos parecido com isso aqui Pessoal, dê uma revisada Ver se você consegue fazer um upgrade o quanto antes Porque essa recomendação aqui Eu acho que se você conseguir jogar Entre 20 e 40 FPS Eu acho que vai ser muito, beleza? Recomendações que eu oriento aí Que eu indico vocês, pessoal Seria essas aqui, tá? Que seria um processador Intel aí Que é de 5ª geração Tá? De 5ª geração Não é um processador Core i5 E 5 e 7 já, né? Ou um Ryzen 5 também Que o Ryzen 5 também Ele é muito bom, tá, pessoal? Só não recomendo esse daqui, tá? Eu recomendo que ele seja Acho que é 2.600, se não me engano Ou 1.800 Eu não me recordo o valor aqui Mas eu acho que esse aqui também já é bom Também é um Ryzen muito bom Ryzen 5 ele é excelente É que esse daqui ele só é um pouquinho mais antigo, tá? Mas aqui também, pessoal 16GB, tá? 12GB eu acho também que é muito pouco, beleza? Pra... Mesmo tendo essa configuração aqui, tá? Placa de vídeo Uma 1060, né? Uma GTX 1060 Ou uma RX 580 Também que são placas muito boas aí Que você vai conseguir rodar Com essa configuração que você tem aqui Você vai conseguir rodar aí na média De 60 a 100 FPS Dependendo das tuas Das tuas configurações Que você fizer no jogo É a 1660 Ti Ou a 1660 Ti A 1660 Super Excelente placa pra vocês também aí Beleza? E ela tá com preço bacana também Beleza, pessoal? As minhas configurações aqui São praticamente competitivas, né? Como tá escrito aqui Porque eu tenho um Windows 10, tá? O meu aqui é o Intel 9, tá? Tem 16 GB de RAM Eu tenho aqui também Por incrível que pareça Que bateu certinho Uma 3060 Ti E ela tem 8 GB de RAM Beleza, pessoal? Esse aqui é pra quem é muito rico E eu sou pobre E esse daqui eu suei muito Levei anos pra conseguir isso aqui E isso aqui ainda não tá na minha categoria Um dia, quem sabe Eu chego lá Mas então, pessoal Voltando aqui Requisitos Você tem que ter pelo menos Eu acho que é recomendada Esse mínimo aqui Eu nem recomendo mais, tá? Tem que ser as recomendadas aqui Você tem que ter essa configuração aqui Vou deixar o link pra você Na descrição Pra vocês verem mais ou menos aí Ter uma noção E eu vim trazer pra vocês também O problema aí De repente que você tem As recomendações ali Que eu mostrei pra vocês Recomendadas E mesmo assim O jogo ainda não entra O jogo da bug O jogo crasha O jogo isso, o jogo aquilo Eu vou mostrar um detalhe pra vocês Que ajuda muito Vocês vão vir aqui Na sua área de Aqui, né? Explorador de arquivos E vocês vão vir aqui Em documentos, tá, pessoal? É simples, rápido e fácil Simplesmente vocês vão vir aqui E vão deletar A pasta Call of Duty Mas eu quero lembrar vocês o seguinte Deletando essa pasta de Call of Duty aqui Você vai deletar Tudo No caso Deleta lá Essa pasta aqui total Só que ela tem um problema Mas ela resolve o maior dos problemas Então não tem problema Ela vai Você vai perder Todas as configurações Que você fez no teu jogo Exemplo Configurações de vídeo Configurações de mouse e teclado Ou de controle Vai perder configurações Tudo Todas as configurações Que você mexeu Que não seja Normal do seu computador Ele vai alterar, tá? Até ali Por exemplo De alto pra média Vai Tipo tudo que você configurou Ele vai voltar ao zero Padrão Beleza? Mas na maioria Nas 99,9% Ele resolve o teu problema Beleza? Que crash o jogo Que ele entra até na página Nenhum não entra E tal E tem mais uma vantagem também Que você Não sei se você já notou Mas tem várias pessoas Que estão com problema No seguinte Você entra aqui no jogo E você vai aqui em configurações E você tá jogando A maioria das pessoas Não viu ainda Que tá jogando 60 de megahertz Por exemplo Vamos supor Você tem um No meu caso Dá um exemplo Eu tava jogando 60 megahertz Falei Cara, mas tá diferente Tá estranho O que que tá acontecendo? Aí eu comecei a forçar Olhei Falei Ué? 60? Não, pera Tá errado O meu é 165 megahertz Meu monitor Eu colocava no 665 Vim aqui em aplicar E ele não aplicava Ele voltava pro 60 Aí fui Vasculhei Fiz de tudo Não conseguia Aí eu fiz esse sistema aqui Apagando o problema aqui Que ele resolveu O meu problema Tá, pessoal? Então vai resolver O problema pra vocês De boa Beleza? É E outra, pessoal Fez isso Vocês tem que ter Também a noção Disso aqui, pessoal Tá? É coisa básica Que a maioria das pessoas Pega e reclama Lá, às vezes, no vídeo Ah, meu computador Tenho recomendação Fiz o que você fez Mas o que ele esquece De ver se o Windows Dele tá atualizado Pessoal Tá? Ó, que nem a última Verificação Foi a hoje Hoje é as uma e pouco Mas geralmente, pessoal Quando ele vai estar Ele vai estar amarelinho Não vai estar verde não Tá? Ele vai estar amarelinho E geralmente ele vai estar aqui Ó É Atualizar e desligar Atualizar e reiniciar Então você atualiza Seu Windows, tá? Você atualiza E não faz o prograde Pro 11 não Tá? É só atualizar O 11 não presta Pro Warzone Ele é uma merda Beleza Feito isso, pessoal Também, né? O que vocês vão fazer Vocês vão ver aqui Na sua placa de vídeo E vão ver aqui nos drives Ver se ele tá atualizado No meu caso Foi recentemente Que foi atualizado Que ele tá automático Mas às vezes Como você tá jogando Alguma coisa Ele não faz o download Ele vai estar aqui Na opção pra vocês aqui Fazer o download do drive Você vai lá E faz o download E faz a instalação Ressaldando, pessoal Que se você estiver em live Estiver com o jogo aberto Estiver com as coisas Que eu utilize Em a placa de vídeo Vai fechar tudo, pessoal Beleza? Senão vocês vão aí De repente estão em live Que já aconteceu comigo, tá? Esquecer e atualizar E colocar pra instalar o drive E desligar tudo Fechar minha live Bem em cima A galera toda lá E eu tenho que voltar Tudo de novo E a galera não voltar mais na live Então, recomendo Que vocês fiquem atentos nisso Beleza? Eu acho que é isso, rapaziada Me trazer pra esse vídeo Vizinho rapidinho pra vocês Se eu ajudei vocês Já sabe Deixa que lhe dar aqui Se inscreve Se não resolver outro problema Deixa um comentário aqui Pra gente tentar buscar Resolver esse problema pra você Beleza? Valeu, tamo junto É nóis Forte abraço Se torne um membro do canal Fui!